Isso! Você vai virar pra cima e tacar pro chão de uma vez e soltar. Nossa! É assim? É, mais ou menos. Mas você tem que tacar de uma vez no chão. É, mais ou menos. E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estamos atingindo de novo na área com mais um episódio aqui. Especial de fim de ano no Stranger Deep. E como muita gente pediu, da galera que assiste e curte o Stranger Deep, eu trouxe aqui uma gameplay com quem? Eu! Caramba, você tem um mau sonhão aqui, mano. Galera, estamos aqui no Stranger Deep Co-op. Não é online. É, na verdade, é online, né? Mas é em rede, na verdade. E vamos aproveitar aqui a nova atualização pra poder jogar junto. Primeira vez que eu jogo com alguém. E tinha que trazer ela, né? A patroa aqui na gameplay. E, galera, hoje a gente vai tentar sobreviver ao primeiro dia com ela aprendendo tudo. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos lá. Tá bom. Vamos te ensinar aqui como é que faz. Pega aqui, ó. O remo. Remo. Cadê o remo? Aqui, remo. Pega ele. Ah, é o E também? É, deixa o E apertado nele aí, ó. Pega o reminho pra gente poder... Tá. Não é pra bater em mim, não, hein? Aperta no bot aí. Qualquer lugar no bot, aperta a letra E aí. Eita, pera, o que você fez? Onde você tá indo? Vai bater. Volta, dá ré. Ó o tubarão aí. Ai, meu Deus. Cuidado. Dá ré, dá ré. Não tô conseguindo. Pra trás. É o S. Não vai. Não vai? Então vira só pra direita o W ou o D. Aí, ó. Tá virando. Aí, boa. Tá andando? Só na boa. Não, você tem que virar pra direita. O que você tá fazendo? Tá virando o bote. Vira pra... Peraí. Ah, é o tubarão. Peraí, faz o seguinte. Deixa eu... Ah, eu caí pra fora. Ai, meu Deus. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eu vou levar o bote. Ai, caseta. Mas que tá bugando tudo? Eu tô voando. Onde você tá? Sai debaixo da água, você vai fogar. Peraí, mano. Virou o bote aqui, ó. Caramba, e agora? Como é que eu faço pra virar? Não tô conseguindo virar ele. Não dá pra você puxar ele? Não sei. Nada... Vai pra ilha. Vem pra ilha aqui, ó. Aqui é rasinho. Ele não vem aqui, o tubarão. Caramba, mano. Quase que eu morro já. No coração. Cadê você? Tô aqui atrás. Ai, que bonitinha ela nadando. Caramba, eu nunca pensei que eu fosse jogar com alguém em Strone Deep, mano. Eu jogo esse jogo, pra quem não sabe, há uns... Sei lá, uns sete anos. Desde o começo do canal. Antes de começar a jogar Rust, eu já jogava Strone Deep. Eu não consigo virar essa porcaria de bote. Aê, virou. Onde eu guardo a pazinha? No mesmo lugar, aqui, ó. Aqui, nesse negocinho, nesse ganchinho. Todo mundo tem essa dificuldade no começo. Aqui, ó. Sai daí. Aí. Mas você tá peidando, mano. Calma, peraí. Muita calma nessa hora. Tá. Mano, você tá de brincadeira. Você tem que clicar aqui, ó. No hook. Quando tiver aparecendo hook na tela. Fala, hook. Aê. Ó, vem cá. Vem comigo aqui, ó. Tem batata aqui. Se quiser comer. Com esse aqui do chão? É. Tem batata aí. Ó, tem maracujá, hein. Se você comer a batata, eu come maracujá aqui. Tá, peguei um. Como que come? Você pegou. É só clicar com o botão. Ah. Come. Ó, engolha a batata inteira. Caceta. Meu Deus. Já tem duas aloe veras aqui, mô. Pra gente fazer um protetor solar pra um dos dois. Ó, vou deixar aqui. Onde você tá? Ah, achei. Tá, tá. Tá, a gente vai fazer a primeira ferramenta que a gente precisa pra sobreviver. Aqui, tá? Que é a faca e a machadinha. Como é que a gente vai fazer? Vem comigo aqui, ó. Vamos procurar uma pedra. Tem pedra em algum lugar aqui? É, uma pontudinha. Ai, bichinho. Bicho? Onde? É o caranguejo. Tá com medo do caranguejo? Ah, você sempre morre com o caranguejo. Não é esse, né? Esse daqui também é demais. Ó, aqui. Tá vendo que tem um stick aqui no chão? Aham. Aqui. Segura a letra C. Segura. Olhando pra ele. Hum. Ué, por que não dá pra fazer? Aqui não tem a ferramenta? Ah, então pega ali na mão com a letra E. Aperta a letra C. Um toque. Aí vai abrir uma lisa, não abriu? Uhum. Vai lá pra baixo e aperta... Ah, não dá, ó. A gente precisa de level. É level 2 a lança. Ixi, então... Então vamos procurar a pedra. Dá pra fazer só a lança normal? Não, não dá nem pra fazer a lança normal. Eu tenho aqui, ó, level 1. Ah, dá pra fazer? Então faz aí. Faz a lança normal pra ver se a gente consegue caçar. É só apertar aqui? Ah, não dá. A gente não tem nem level 1 ainda. Ah... A gente consegue fazer a faca ali em cima e tal. Então vamos procurar aqui a pedra. Vem comigo. Cadê você? Tá bugada, hein? Pera, tá difícil. É o tamanho do toco que ela tá levando a mão. Pera. Meu Deus, é maior que você, mano. Pera. O stick no chão é pequenininho. É sério, quer ver? Deixa eu pegar o stick aqui. Olha aqui, olha pra mim. Caraca. Gostou? É grande, né? Opa. Epa, que isso? Olha aqui a pedrinha aqui, ó. Como faz pra jogar no chão? Aperta a letra Q. Aqui, tá. Tá, eu vou deixar o meu stick aí junto com o seu. Ó. Vem aqui. Essa é a pedrinha. A pedrinha aqui, ó. Pega ela. Vou pegar uma pra mim também. Pera aí, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Tá meio pobre essa ilha também, hein? Não tem nada, né? Tá uma escassez. Achei, achei. E a gente vai fazer a primeira ferramenta ali. Stone Tool. Fez? Fiz. Aperta Tab e deixa apertado. É igual no menu de construção do Rust. Só que você não precisa clicar. Você mira ali no item que você quer e solta o Tab. Aí ele já vai escolher. Ah, tá. Aí vamos pegar aquelas fibrinhas que tá no chão aqui, ó. Que a gente vai juntar pra fazer uma corda. São quatro que você tem que pegar. Qual fibrinha? Essas matinhas aqui, ó. Esse coqueirinho? Não, esse mato. Isso aqui não é coqueiro. Palm Sapling? É, Palm Sapling. Isso não é coqueirinho. Palm não é de palmeira? É, não é? Palmeirinho? Não sei. São quatro, hein? Tá, peguei um. Deixa eu pegar mais uma aqui. Pegou aí? Peguei... Tô pegando mais um. Ai, meu Deus. Tá com dificuldade de pegar o item? Beleza. Agora a gente vai fazer a corda. Aperta a letra C. Pera que eu peguei só dois. Só pegou dois, credo. Que lento. Aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Deixa eu ver se eu acho outro pra você. Ih, eu tô com insolação, mô. Vem cá. Vamos ficar na sombra. Se tiver com insolação forte, a gente fica com sede e fome. Tem que esperar esfriar um pouco. Pegou quatro já? Peguei três. Três. Ó, tem uma aqui, ó. Dá pra pegar que tá na sombra aqui, ó. Cadê você? Peguei aqui, ó. Vou jogar no chão pra você aqui uma. Ó. Peguei. Tá. Agora aperta a letra C. A gente vai fazer a corda. Clashing. Fez? Uhum. Agora a gente vai fazer a faca. Ah, tem que pegar o stick lá. Vamos pegar o stick. Caramba, tava queimando já aqui no fogo. No fogo não, no sol. Cadê o seu stick? Cadê você? Aqui, ó. Cadê você? Como é que você consegue se perder nessa linha pequena aqui? Aqui, ó. Ó, pega o pau. Agora aperta a letra C e faz a faca. É esse refiné de... Knife? Knife. Isso. Ó. Já tamo evoluindo, hein? Tá. Tá. Pega só um stick só. Faz mais... Você já fez uma corda, já? Já. Já. Já fez. Tá. Vamos fazer o machado. Ah, preciso de level 1. Tem que matar alguma coisa? Ah, vamos fazer... Vamos fazer fogueira. Faz uma fogueira aí. Como que faz pra jogar mesmo? Jogar o quê? Eu tô cheio de pau aqui. Peraí. Você escolhe o pau. Uhum. Com o tab e a gente aperta aqui. Aí o quê? Tá. Nossa, tinha tudo isso dentro de você? Uhum. Caramba. Meu Deus. Tá. Ai, que bagunça. Tô largado aqui. Faz fogueira aí. Vai em cima do pau aqui. E faz uma fogueira. Em cima do pau. Isso. Tem que pegar o pau? Não. Não precisa pegar, não. Aperta a letra C e faz uma fogueira. Vai no segundo ali, onde tem a barraquinha. Você tava na ferramenta ali em cima, né? Ah, tá. Você vai na barraquinha, tem uma fogueira. O segundo item. Faz uma e coloca em algum lugar aí. Tá. E pra ascender? Aí. Agora você faz um... Pega um pauzinho. Mais dois pauzinhos ali. E faz o... Ah, joguei minha fogueira. Kindling. Quero ver se acender a fogueira agora. Coordenação. Faz o Kindling. Tá. É. Agora o que que é? Aperta a letra C. É o segundo item. Das ferramentas. Ah, Kindling. Isso. Kindling. Tá. Agora você vai acender essa fogueira aqui que você fez. Cadê a minha fogueira? Ah. Esse é o Kindling? Isso. Você vai apertar a letra E nele. Segura o Kindling. Agora você vai ter que apertar alternado. Botão direito e esquerdo do mouse. Puta que pariu. Aê. Beleza. Agora a gente tem que fazer, sabe o quê? Lança de pesca pra gente poder pegar o caranguejo. E esse pauzão aqui? Ah, joga no chão. Lança de pesca. A lança normal que dá pra fazer, né? Ah, tá. Então pega um pau aqui e faz a lança, né? Isso. Qual é esse? Não dá pra enxergar. Deixa eu ver se eu acho um... Aquele pano que eu vi aqui pra gente poder fazer uma tocha. O que que é? Qual que é? É um dos itens aí. É uma lança. Não é de pesca não. É uma lança normal. Onde que eu vi um pano? Eu vi um pano em algum lugar. Nossa, já ficou noite. Já tá de noite já. Tô venenada. Quer que eu faça mais fogueira? Eu vou fazer mais fogueira. Faz umas fogueiras aqui mais perto do barco. Ai, meu Deus. Eu não sei onde... Aqui, achei, achei, achei. Achei o tarp. Tarp não. Cloth. Eu vou fazer uma tocha pra gente poder enxergar aqui a caça. Enquanto eu ilumino, você vai caçar. Eu vou caçar? O que que você tá batendo com a faca aí? Não, eu tô tentando fazer uma fogueira. Tá tentando fazer uma fogueira com a faca? Pera aí. Pau. Aí você pega, joga o pau no chão. E aí aqui em cima do pau, você aperta o C, certo? E faz a fogueira. Ah, mas tem que ter quatro pau. Aqui, ó. Mais um pau. Pronto, já joguei lá. Ah, jogou? Cadê? Só tem três. Tem quatro aqui. Oxi. Onde? Aqui, ó. Tá vendo aqui na minha mão, não? Ah, essa é a tocha. Não. Aqui, ó. Joguei aqui, ó. Tem quatro. Tem quatro aqui. Você não tá vendo? Pra mim tá três aqui, mas tudo bem. Ué? Pera aí. Eu vou pegar e jogar no chão. Pera aí. Ah, agora sim. Aê. Deixa o lugar bem escuro. Vai iluminar, né? Por aqui. Agora eu pego esse. Já acendi, já, com a minha tocha. É mais fácil. Obrigada. Vai, vamos caçar que a gente vai ficar com fome. Tá, tá. Vamos caçar caranguejo. Ó, vou iluminar e você vai vendo aí. Tá bom. Como que caça? É só apertar clicando mouse? É, aperta o botão direito e o esquerdo taca. Ou senão você aperta só o botão esquerdo que ele bate. Turma que caranguejo eu acho que tem pouco, viu? Tem mais peixe. A gente não tem nível ainda pra fazer a lança de pesca. O que você fez? Você rolou no chão e apagou fogo? Não. Eu entrei dentro da água. Onde você viu aquele caranguejo lá? Era perto do bote, né? Era perto do bote? Ou não, eu não lembro mais. Vai olhando aí. Vê se você acha. Olha, tem mais uma lona aqui. Tem uma plantinha... A juga. A juga? Ah, essa daí é pra mergulhar. Ah, peguei. Ó, cuidado com isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Tá vendo esse negócio rosa aqui? Ah, dá pra comer? Não, não, não. Cuidado, isso daí é venenoso. Se você pisar, isso daí você envenena. Oh, olha. Olha o cocheio aqui. Vem cá. Abre essa caixinha aí. Ó, Tab. Aperta o Tab. Não, eu esqueci de falar. É, Tab. Joga no chão a caixinha de novo. Você jogou a lança no chão. Nem tô do tamanho da caixa, mano. Morca a cabeça. Tá. Aperta a Tab. Escolhe a arma e pega ela. Ah, a arma? Pega essa arma. É, pega a arma. Isso. Agora mira pra cima. Com a arma na mão. Pera aí. Com a arma na mão. De preferência, né? É, de preferência a arma na mão. Tá. Dá um tiro pra um lado, pra cima e eu tiro pro outro. Hã? Agora vira pro outro e atira. Agora vai ter luz, ó. Pega a sua lança de volta aí. Agora eu preciso da minha lança. Aqui, ó. Você jogou no chão a sua lança. Agora tem que acender minha tocha de novo. Pera aí. Deixa eu lá pegar. Tinha que ter um isqueiro, né? Era mais fácil. Tá. Deixa eu procurar o caranguejo aí. Aí. Aqui, achei, achei, achei. Aqui, ó. Onde? Aqui onde eu tô. Aí, apagou a tocha. Pera aí. Deixa eu sair dele de novo. Ele tá bem nessas pedrinhas. Vai procurando ele. Caceta de tocha chata, mano. De onde você tá? É aqui na água. Vai ficar... Ai! Bate nele aí. Aê! Peguei! O primeiro caranguejo. Pega ele, pega ele. Vamos pegar mais, que só dá uma carne. Tem que ter duas, porque eu também quero comer. Pode jogar aqui em qualquer lugar? Aperta de novo de bater, que ele pega na mão. Ah, tá. Aí, pegou? Pegou. Vamos procurar outro agora. Procura. Aqui, achei, mais um. Vai, meu Deus, pera. Vem rápido. Ai, apertou, botei errado. Aí, aí, aí. Ele vai me atacar. Cadê? Tá aqui, na minha frente. Não tô enxergando, tá escuro. Tá escuro pra você? Tá. Sério? Pra mim tá mó claro aqui. Tô iluminando com a tocha. Sua loja, sua tocha tá apagada. Ah, achei. Tá apagada? Tá. Não, tá acesa. Ah, pra mim tá apagado. Tá apagado? Ei, caceta. Peraí, deixa eu ver se... Deixa eu acender ela de novo, peraí. Pra ver se desbuga. E agora, tá acesa? Agora sim. Ah, beleza. Achei mais um aqui, ó. Aí, vamos ter um jantar slum. E o pepino, dá pra comer? Não, não tem pepino nesse jogo. Onde você tem pepino? Ali, pepino do mar. Olha que pepino do mar. Um bagulho aqui. Pepino do mar. Um bagulho roliço. Vixe. Olha aqui, ó. Aonde? Pegar ele. Não dá pra pegar isso daí, não. Parece uma lesma. Um roliço. Eu acho que acabou os caranguejos, hein? A gente pegou tudo que tinha. Vamos passar a fome. Nossa, que pobreza. Bom, ok. Vamos levar lá no... Na nossa fogueira. Vem cá. Aí. O que você tá fazendo? Você tá batendo em mim? Você tenta me matar, é isso? Tá. Aí, você vai pegar a carne na mão. E vai apertar a letra E na fogueira. Ué, ele sumiu? O que aconteceu com o caranguejo? É, ele sumiu. Você virou carne. Você tá assim... O que você tá fazendo? Você tá apagando a fogueira? Ah, não sei, eu tô fazendo nada. Tô perdida. Você tem que pegar a carne na mão. Pera, pera. Pera aí. Peguei a carne na mão. E a verdade, ela tá aí na fogueira. Ah. Você tem duas caranguejos. Tem que pôr naquela outra fogueira ali também. Agora tem que pôr nessa outra aqui, ó. Hã? Põe nessa daqui também. Pegar mais... Mais sticks aqui. Pra repor a madeirinha. Ok, agora a gente tem que esperar a fica de dia. Deixa eu cortar mais arvorezinha. Quer cortar a árvore? Uhum. Vamos cortar um coqueiro? A gente precisa pra salvar o jogo. Olha, eu subi. Agora eu tô no harvesting. Ah, é? Que coisa, não? Caralho, né? Me ajuda a cortar esse coqueiro aqui, ó. Pera aí. Coqueiro... Onde você tá? Ah. Tô uma perdida. Vem cá. Me ajuda a bater nele. Uh! Um pouquinho. Vou te ensinar a beber água de coco. Bate nele. Aí. Vem cá. Então deixa eu tomar. Pera, como que toma? Tab, né? Você aperta o coco. E como que toma? Botão esquerdo. Olha! Golão. Agora joga no chão. Aperta a letra Q. Aí você percebe... Com o botão direito você segura ele, não é? Você faz isso aqui, ó. Ah. Você vai pegar, jogar pra... Mirar pra cima e virar pra baixo e soltar. Como se você fosse jogar no chão. Mas você tem que soltar de uma vez. Quando você estiver jogando pra baixo, você solta o botão direito. Do mouse. Você virar pra cima. Peraí, apertei. Não, você tem que segurar o coco. Pega o coco primeiro. Ah! Não, joga no chão. Joga no chão. Não, joga no chão. Com o botão direito você vai segurar pra ele balançar assim, ó. Isso. Agora você vai virar pra cima e tacar pro chão de uma vez e soltar. Nossa! É assim? É, mais ou menos. Mas você tem que tacar de uma vez no chão. Vai. Com mais força. Aê! Quebrou! Aí, ó. Vamos dividir o nosso coquinho. Cheers! Ah, já dá pra comer a carne já, hein? E o que faz com esse coco? É, é só comer. Nossa, que olhões você tem. Nossa, que lindo você é. Ai, obrigado. O que é isso, essa cestinha de lixo? Que cestinha? Isso aqui é o troco do coquinho. Ai! Cestinha de lixo. Isso aqui você já veio com uma cestinha. Come a carne aqui, você vai passar mal de fome. Boa. Olha, a gente tá ficando com sede, hein? Olha o status aí. Eita. A gente vai precisar fazer água. Ó, deixa eu ver que nível que a gente tem que ter pra fazer o coletor de água, porque senão a gente vai morrer. Precisa ter level 2 de craft. De que level eu tô? Hum, tô level 1. Eu tenho que craftar mais coisa. É assim, water still? Oi? A water still? É. Ó, vamos fazer a barraquinha aqui. Nossa, mas precisa de um monte de coisa. Ó, faz a barraquinha pra gente, pra gente salvar o jogo e dormir. Ai, peraí. Deixa eu tentar aqui que... Não! Eu tô pegando e deixa eu soltar. O que você tá fazendo? Tomou zona. Tá. Tá, a gente vai precisar de uma corda, tem quatro... Precisa de mais folha de qualquer? Não, não, tá certo. Essa daí mesmo. Você vai apertar a letra C e vai fazer o primeiro item da barraquinha ali, ó. É a barraca de dormir e salvar. É a barraca de dormir e salvar. É a barraca de dormir e salvar.